VVVS.com.br 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 Agradecer a você que sempre nos dá o apoio em todos os nossos trabalhos Estamos aqui no Parque Pedra Furada Aventurosa, Pernambuco e vamos mostrar o nome dos acervos que nós temos das possibilidades aqui dessa grande estrutura gostaria que os cinegrafistas fizessem praticamente um giro na câmera mostrar-se aí com toda essa exclusividade que se aproxima mais um pouquinho para cá também para mostrar temos aqui alguns obstáculos mas vamos ver outros obstáculos em termos de declive, acidentamento a natureza é assim muito cuidado vamos passar aí vamos mostrar a gente pode pode vir assim pode vir assim mesmo devagarinho a gente vai deixa eu ver se a gente pode passar por aqui estou vendo que venha para cá mostra aqui essa um tipo de uma caverna né olha que coisa né só a mão da natureza quem faz bem feito assim está vendo aí hoje nós vamos mostrar com mais detalhe porque a gente já teve por aqui há algum tempo mas apresentando a música outras matérias e mostramos também muito pouco não foi tanto assim como a gente está mostrando hoje que viemos mostrar todas essas estruturas vamos checar aqui também no alto vamos girar a câmera aí mostrar para os nossos seguidores e seguidoras tanta beleza hein olha temos também a dimensão lá né veja lá toda essa essa extensividade hoje também com a presença de alguns de algumas pessoas turistas né passando por aqui e também vivenciando seus momentos e é bom local bem agradável aconchegante então vamos dar mais um giro tvvs.universo musical o nosso canal no youtube aperta o dedo no youtube galera e aí